Oi, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre as diferenças e as vantagens e as desvantagens do telhado aparente e do telhado embutido. Mas antes de ir para o vídeo, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho para que toda vez que sair vídeo novo você seja notificado. E também compartilha com esse seu amigo, esse seu parente que está construindo para que ele também faça parte dos inscritos do nosso canal. Qual dos dois telhados é o melhor? O telhado aparente ou o telhado embutido? O telhado aparente é aquele que as telhas ficam aparentes. Então é aquele telhado mais comum que as pessoas pedem. É aquele telhado com cara de casa, né? Que pode ser feito com telha cerâmica e pode ser feito com telha de concreto, telha xingo. Eu gravei um vídeo falando o que você precisa saber quando você estiver fazendo o seu telhado. Então eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui no card que terminou. Assiste lá aquele vídeo que ele também tira várias dúvidas. Já o telhado embutido, ele é aquele que você olha de fora, não aparece telhado nenhum. Ele está por dentro de uma paredinha, né? E é nessa paredinha ali que vai chegar o telhado, vai ter uma calha, né? E essa paredinha aqui, ela se chama platibanda. Cada um tem a sua vantagem, cada um tem a sua desvantagem. O telhado cerâmico, ele precisa de uma estrutura de madeira mais reforçada em virtude do peso, em virtude dos espaçamentos das telhas, né? Então você acaba gastando mais em madeira pra você fazer. Já o telhado embutido, como você vai colocar uma telha maior, que pode ser uma telha de fibro-cimento, pode ser uma telha metálica. Como ele é mais espaçado e a inclinação também não precisa ser tão alta. Aproximadamente 10% você já consegue fazer uma inclinação que resolva pra você. Então, essa estrutura acaba sendo mais econômica pra você fazer. Agora que eu já falei um pouco do conceito e da diferença. Então assim, quando você está construindo, né? E tá optando ali com o teu arquiteto, com o teu profissional que tá fazendo o seu projeto. O telhado com platibanda, o telhado embutido, vai sair mais barato pra você fazer. Porém, ele requer depois uma atenção na manutenção pra você tá mantendo essas calhas e esses condutores sempre limpos, tá? Porque existem casos que as pessoas não cuidam e daí essas calhas acabam entupindo, essas calhas transbordam e essa água precisa ir pra algum lugar, né? Então, sempre tem que estar atento a essa questão da manutenção. Existem telhas de fibra e cimento que são aquelas bem fininhas, que também não seriam adequadas. Elas são mais baratas, né? Mas elas não seriam adequadas porque numa chuva que cai a granizo, que é muito comum aqui na nossa região, ou que alguém anda em cima pra fazer alguma instalação, ela possa quebrar. Então, opte por uma telha de fibra e cimento que seja mais reforçada ou então uma telha metálica. Já no telhado aparente, se você não colocar calha, essa água vai cair, vai bater no chão e vai respingar na sua parede. E isso, com o tempo, vai gerando aquela umidade na base da parede, que começa a deixar com um aspecto feio a sua casa e depois vai pra outros problemas que vai causando infiltração que ninguém quer. Então, até também por motivos de sustentabilidade, é adequado que hoje a gente coloque calha pra que você possa coletar essa água e que você aproveite para outros usos, como molhar as suas plantas, lavar sua calçada, lavar seu carro. Então, não é obrigatório colocar calha, mas é aconselhável porque vai gerar depois ganhos futuros. Também precisa estar sempre observando a limpeza dessa calha. E também, se alguém for andar nesse seu telhado pra colocar uma antena, fazer alguma manutenção, andar com cuidado, porque também, essas telhas, apesar de elas serem resistentes, dependendo de onde a pessoa pisa, ela pode quebrar. Então, pra concluir, não tem um que seja melhor ou outro que seja pior. Cada um vai ser o que é mais adequado pra você, pra sua obra, pro seu estilo de construção. Porque quando eu me formei, as pessoas vinham aqui no escritório e falavam assim, não quero aquela casa com cara de firma, com cara de empresa. Que é, entre aspas, o conceito que as pessoas tinham da casa com o telhado embutido. É claro que com o tempo, com a qualidade dos projetos que têm sido feitos, eu, particularmente, acho que ficam volumetrias mais interessantes quando a gente faz com o telhado embutido. Mas isso é uma opinião minha, né? Mas também, casas com telhado aparente, muito bem feitas, ficam igualmente lindas e maravilhosas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu comentei sobre coleta de água da chuva ali, né? Pra quem tem calha. Então, também vou deixar o link aqui, sobre o vídeo que eu fiz, como a sua casa pode ser sustentável, tá bom? Então, assiste e comenta lá, que eu vou adorar. O vídeo de hoje fica por aqui. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.